Olá, prazer, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Hoje nós vamos debater o assunto sobre como faço para o meu certificado ser válido em todo o território nacional. Bom gente, o curso profissionalizante ou cursos livres, como a maioria das pessoas conhece, mas o curso profissionalizante ou livre não tem como objetivo formar profissionais e sim agregar, atualizar e aperfeiçoar um determinado conhecimento, uma determinada habilidade. O objetivo de formar profissionais e sim agregar, atualizar e aperfeiçoar. Este é o objetivo, tá bom? Atualizar ou aperfeiçoar um determinado conhecimento ou habilidade às pessoas que estão buscando aí novos conhecimentos. Os interessados que buscam vencer os desafios do mercado de trabalho, né, querer aumentar a sua renda, por esta razão procuram este tipo de curso que está sendo o mais procurado porque ele não existe uma escolaridade para o participante. Por esta razão, estes cursos não têm necessidade de serem reconhecidos ou aprovados pelo MEC. Pode ser ministrado por qualquer pessoa, desde que ela tenha um conhecimento técnico no assunto, é claro, né, e que ela tenha a vontade de ensinar, tá bom? Então, geralmente, eles, o curso possui uma carga horária um pouco menor, são mais reduzidas e são ministrados nos formatos de palestras, workshops e minicursos. Por não ter um objetivo de formar profissionais, tipo uma faculdade, né, ou um curso técnico que são exigidos pelo MEC, que são exigidos que eles sejam reconhecidos pelo MEC. Esses cursos, cursos livres, profissionalizantes, não são, não há necessidade de ser reconhecido. O MEC não reconhece, não adianta você buscar uma forma de que o seu curso seja reconhecido pelo MEC para que ele seja reconhecido em todo o território nacional. O seu curso vai ser, sim, aceito em todo o território nacional. Por quê? Porque você vai passar um conhecimento, vai atualizar aquele profissional e passar aquele conhecimento para que ele possa desenvolver em qualquer empresa ou qualquer instituição, ou para ele mesmo, onde ele está trabalhando. Por exemplo, você que é barbeiro, eu presumo, né, você que é cabeleireiro ou tem uma outra profissão qualquer e quer fazer um curso livre para se atualizar, maravilha, pode fazer sem nenhum problema. O profissional, a pessoa que vai dar este curso, ele não tem a necessidade de ter uma faculdade. Ele precisa ter, sim, o conhecimento. Então, isso bate direto com a sua pergunta. O que fazer para seu curso ser reconhecido em todo o território nacional? Dependendo do conteúdo que você passar para o seu aluno, sim, ele será válido em todo o território nacional. Por quê? Qualquer local onde este aluno vá, que teve o seu, que passou pelo seu aprendizado, ele pode colocar em prática aquele aprendizado. Então, isto já é mais do que claro que está sendo aceito em todo o território nacional. Entendeu? Então, eu espero ter tirado aí a sua dúvida, tá? Se o seu curso não é técnico ou tecnólogo ou superior, ele é um curso profissionalizante livre. E pessoas físicas, instituições, escola, podem ministrar os cursos, emitir certificados simples para comprovar a participação e as horas complementares aí no seu curso, tá ok? Se você terminou de fazer um curso de instrutor e não sabe quem você pode formar, você pode formar qualquer pessoa que tenha interesse no seu curso, que quer aprender a sua habilidade profissional. Por exemplo, você é cabeleireiro, pessoas que querem ser cabeleireiro podem aprender com você e você pode emitir um certificado simples, um certificado que comprove que ela participou daquele curso com você. Mas, professor, esse curso vai ser reconhecido em todo o território nacional? Claro, se você passou uma boa formação para esse aluno e ele, por exemplo, mora no Paraná e veio morar em São Paulo, aqui, se ele for um bom cabeleireiro, se você tiver formado bem esse aluno, este certificado vai valer aqui. Porque, na realidade, o que vale mesmo é a habilidade profissional, tá bom? Então, o certificado é apenas a comprovação no curso, a comprovação de participação no curso, tá ok? Não existe nenhuma barreira contra isso. Para quem posso dar aulas? É a mesma pergunta, né? Então, para aquelas pessoas que têm interesse em aprender a sua habilidade, tá ok? Gente, por hoje foi só. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquela força para o canal e compartilhar aí os nossos conteúdos. Se gostou do vídeo, deixa aquele like especial para o professor Tony Lima. Forte abraço, fica com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau!